Olá, turminha! Sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo! No episódio anterior, você conferiu... Vamos pra esse lado aqui que tá mais... Bidu! Oi! Olha aquela menina lá! Aonde? Ali, Bidu! Oi, menina, tudo bem? Qual o seu nome? Meu nome é Nandinha. Eu posso contar uma coisa pra vocês? O quê? O quê? Fala! Quando eu moro na rua, eu não tenho família. Posso morar com vocês? Vocês me adotam? Ai, gente, eu tô tão feliz que vocês me adotaram! Tô tão feliz de morar aqui na casa de vocês! Você tá feliz, Nandinha? Tô! Tô feliz! Ó, você fica à vontade! Cuidado pra você não fazer arte, tá bom? Tá bom! Ó, cuidado também com as vasilhas, tá? Na hora de comer... Tá bom, tá bom! Tá bom, filhinha? Agora eu tenho casa, vou ter onde morar. O Bidu é o meu tio, com a Lari eu vou brincar. Eu não posso esconder. Esconde a geladeira, esconde a geladeira, pois eu gosto de comer. Obrigada, Tio Bidu! Obrigada, Tia Lari! Valeu, meu sobrinho! Valeu, de nada! Meu Deus, ah, cuti, cuti! Mas eu sou fofinha, eu venho! Tá, se cuida aí, menina! Se cuida, hein? Se cuida, hein? Tá bom, tá bom, tá bom! Ai, gente, eu preparei um presente pro Tio Bidu e espero que ele goste. Eu fiz com muito, muito carinho. Tio Bidu! Bidu! Oi! Tio Bidu! Ah, já ouvi, o que será? Será que ela comeu alguma vasilha? Acho que não, né? Tio Bidu! Tomara que não! Ai, meu Deus, eu tenho medo dessa menina. Vamos lá. Oi, fala, Nandinha! Tio Bidu, eu preparei esse presente aqui, essa caixa aqui, maravilhosa, pra você, tá bom? Pra mim, presente? Sim! Tá bom, menina! Ai, meu Deus, essa Nandinha... E eu achando que essa menina é do mal. Não, né? É, pensando que ela vai comer as vasilhas aqui. Não, ela dá presente. Hum, deixa eu ver o que tem nesse presente aqui, essa caixinha. Hum, nossa! Ai, minha nossa! Tá cheia de formiga! Ai, socorro! Ai, nossa! Ai, picou minha mão aqui! Gente, essa menina é do mal, sim! Me deu uma caixa cheia de formiga! Credo! Ô, menina coisada, gente! Essa menina não gosta de mim, não! Como isso, menina? Gente, ai, minha mão! Pode deixar eu lavar minha mão aqui na pia, gente do céu! Socorro! Socorro! Cadê a pia? Gente, eu não sei onde fica a pia nessa casa. Ah, tá aqui. É que a casa não é minha. Não dá risada aí, não, gente! Vai, lava minha mãozinha aqui. Nossa! Ufa! Gente, que menina má! Essa menina é de boa índole, não, gente! Não tem coração, não! Meu Deus! Tchau, Lari! Tchau, Lari! Tchau, Lari! Oi! Eu preparei um presente pra você lá na cozinha. Hum, o que será? Eu posso laver? Pode, pode. Corre! Aqui, ó, aqui, ó. Gente, é uma gelatina! Que legal! Foi você que fez? Sim, fiz agorinha. Nossa, eu caio muito com o meu. Posso? Pode. Gente, que delícia! Pera. Ah, socorro! Fogo! Ah, socorro! Ah, pimenta! Essa pimenta! Socorro! Ah, socorro! Gente, o que é isso? Socorro! Uai! O que tá acontecendo aqui nessa cozinha? Será que a menina achou que o Lari era uma comida? Pera aí. Oh! Nada! Nadinha! Para de rir, menina, que a gente tá gravando. Ô, Nadinha! Oi! O que tá acontecendo? Eu não sei, a gente, a Lari saiu aqui com fumaça. Fumaça? Ai, meu Deus! Será que ela botou fogo na casa? Larizinha! Ah! O que foi que aconteceu, Larizinha? Tinha pimenta na gelatina que a Nanda fez pra mim. Como assim, gente? Pimenta! Sim. Ô, Larizinha, a Nandinha que colocou pimenta no seu pudim ou na sua gelatina? Foi, foi ela. Você tá reparando que essa menina tá fazendo muita treta com a gente? Pois é. Ela tá preparando... Ela tá fazendo muita arte com a gente. Ai, essa menina não gosta da gente, Larizinha. A gente adotou um capiroto. Essa menina é um capiroto. E eu, hein? Eu fico de olho nela, hein? Pois é. Eu fico de olho nessa menina, não sei não. Né, Dona Nanda? O quê? Nada não. Só de olho aí, capiroto. Gente, eu tô aqui olhando esse livro de educação. Educar as crianças. Eu não acho nenhuma página aqui que fala crianças capiroto. Acho que não tem, né? Eu tô... Hum... Aqui, ó. Crianças hiperativas. Gostam de ficar fazendo treta alheia. Olha, essa menina é hiperativa, hein? Esse capirotinho, a gente vai ter que dar um jeito nessa menina. Não é possível. Essa menina é muito cheia de maldade. Capirotinha. Hum... Hum... Olha aqui, tô vendo umas coisas aqui que eu vou ter que fazer. Tá, tá, tá. Pronto. Agora eu já sei. Vou cuidar desse capiroto. Lari! Nandinha! Lari! Nandinha! Oiê! Sobe aqui, só as meninas lindas, maravilhosas. Tirando aquele capiroto ali, né? Vamos lá! Ó, ó, seguinte. Galera, eu tenho um convite pra fazer pra vocês. Ahn? Que tal a gente ir lá no parque do Blocksburg? Sim! Bora, bora, bora! Beleza! Bora! Bora, você dirige, Larizinha? Tá bom, dirijo. Então vamos! Zip ou carrinho de golfe? Tanto faz, vamos no carrinho. Tá bom. Então bora, bora, bora que bora. Bora lá pro parquinho! Todo mundo cantando, vai, pô, parquinha fora, eu vou tão feliz. Vai, canta aí, pô. Cume! Que isso? Miojo, miojo. Que que é miojo? Canta aí, capiroto. Açaí. Bidu! Ó, canta aí, mocinha linda, maravilhosa, dos capirotinhos. Vamos lá, pro parquinho! Açaí! Ó, pai, chegamos no parquinho, eu posso brincar? Pode, pode! Pode, pode! Pera aí que a gente vai, eu vou pegar sorvetinho pra você, tá? É, tá bom. Vem, vem, Larizinha, eu vou pegar sorvetinho aqui. Ô, moça, sorvetinho aí pra gente. A gente foi pegar sorvetinho, hum, beleza, sorvetinho, delícia. Ô, Nandinha, qual que é o sorvetinho? Cadê a Nandinha? Nandinha? Nanda! Nanda! Nandinha! Ai, meu Deus, o capiroto foi engolido. Bidu! Ô, tá bom, tá bom. Nandinha! Nanda! Ai, minha nossa, Nanda! Nanda! Ô, coisinha mandada, cadê você? Bidu! Tá bom, tá bom. Tô ouvindo. Nanda! 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 Tá frio! Tá frio? Tá frio. Acho que com um salzão desse. Ah, deve ser pra achar ela. Nanda! Com certeza. Tá esquentando. Ih, já sinto que ela tá, então. Nanda! Ah, você tá aqui, criatura! Menina, não faz isso, não. Você mata a gente do coração. Mas eu não fiz nada. Tá. Em casa a gente conversa. Já vamos embora? Já, né? Vamos embora. Bora pra casa. A gente conversa em casa. Ah, mas eu nem andei na roda de canha. Que? Você vai andar na roda da minha cinta. Tá, vambora. Oi, tio Bidu e tio Lari. Por que vocês estão bravos comigo? Oxe, Nandinha. Olha o que você fez. Pôs pimenta na minha gelatina. É, Nandinha. E você me deu uma caixa de presente cheia de formiga, daquelas lavapecas, que mordeu tudo a minha mão. Sem falar que lá do parquinho você sumiu e se escondeu da gente. Puxa, eu fiz isso pra agradar vocês, deixar vocês felizes. Agradar a gente fazendo essa espiralty, Nandinha? Como assim? Isso não é agradar. Quando eu morava lá no orfanato... Hã? É o quê? O orfanato. Orfanato? Mas a gente pegou você na rua. Antes de eu morar na rua, eu morava no orfanato. Gente, mas como assim? Explica isso. Quando eu morava no orfanato, eu não tinha crianças da minha idade pra eu brincar. Aí eu brincava com as formiguinhas. Por isso, tia Bidu, eu te dei aquelas formiguinhas, porque eu pensei que você também ia gostar delas. Hã? É? Foi isso? Foi? Foi. E pra você, tia Lari, lá no orfanato, tinha uma tia que gostava de comer pimenta, e eu também aprendi a comer. Aí eu dei pra você, achando que você ia gostar. Puxa, Nandinha, que fofo. E lá no parque, eu adoro brincar de esconde-esconde. Aí eu pensei que vocês tinham entendido a brincadeira. Puxa, Nandinha, desculpa, a gente pensou que você era um capiroto. E tu? Mãe, você não é não. Você fez tudo com carinho, agora a gente entende. Uhum. Vocês vão me mandar de volta pro orfanato? Por que, Nandinha? É porque eu acho que vocês estão tristes comigo. Mesmo você não sendo meu pai, e nem a minha mãe, eu me sinto em família. Que bonitinha! Não, Nandinha, a gente não vai devolver você. A partir de hoje, você é a nossa família. Nandinha, não precisa ser pai de sangue, e nem mãe de sangue, pra adotar uma criança. Nós somos seus papais, na verdade, somos seus titios de coração. Você também agora é nossa sobrinha, e nossa família. É, eu tô muito feliz. Você só promete um negócio? Ah. Quando você for comer, você não come as vasilhas? Prometo. Ai, tô brincando. É, Nandinha, dá um abraço aqui. Uhul. 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 Uhul.